Gente, tá lá em Levítico, respeitarás as passivas ou punheta baterás. Olá, gente, bem-vindas ao Adoji, bem-vindos ao Adoji. Se não tá inscrito, nem inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever agora, deixa like nesse vídeo, comenta aí durante o vídeo as suas opiniões e me segue lá nas redes sociais caso você não me conheça. Meu nome é Giovanni Vicente e vamos falar sobre as passivas, sobre o respeito às passivas, porque tem umas coisas aí que eu não gosto. Olha, eu percebo que talvez hoje em dia essa coisa de fazer chacota, piada e ter, reproduzir ideias muito problemáticas sobre gays passivos tem diminuído. Falo isso dentro, entre os próprios gays, entre nós gays. Existia muito, num passado não muito longe, essa ideia de fazer chacota, graça, piada com as passivas, né? E vários preconceitos aí enraizados. Hoje eu percebo que isso é menos, mas ainda existe e quero dizer uma coisa, tá feio, tá ridículo, vamos parar com essa bagunça, porque não, assim, não tá dando. Não tá dando. Sabe, existia durante muito tempo uma ideia de que ser passivo ia ser inferior, que o passivo, reprodução de ideias de que o gay passivo precisa ser mais submisso, ou então até ideias que parecem que alguns gays reproduzem dos homens héteros de ver o passivo como uma, me desculpem as palavras, mas ver como uma vadia, como uma puta e sexualizar de uma maneira muito equivocada os gays passivos e que ainda hoje isso é reproduzido e que precisa ser parado, porque assim, gente, a gente vai ficar sendo heteronormativo, ficar reproduzindo comportamento de homem hétero chato, escroto, sabe? Aí, reproduzindo essa masculinidade horrível e tóxica, é isso? Não. Não vamos ficar fazendo essa merda, né? Não é à toa que aquelas piadinhas como ficar gritando passivona, passivona e etc, ou usar o termo passivo pra ridicularizar um outro gay, tem um pouco disso, dessa coisa de ver passivo como algo possível de ridicularizar, então se ele é um pouco de entender o passivo como inferior, então dá pra fazer piada com ele. Por mais que muitas gays ativas ou até versáteis não vão assumir isso, isso é um fato, sabe? A brincadeira revela muita coisa, revela o seu imaginário, revela a forma como você vê o mundo, e tem muito disso de achar que passivos são submissos ou tem que ser submissos e etc. Vários papéis estereotipados que a gente, nós gays, reproduzimos, quando falo nós no geral, durante a vida e etc. E a gente tem que parar, porque isso parte de muito dessa coisa da heteronormatividade, de achar que tem que ter um que domina mais e tem um que tem que ser mais submisso, então aquele que é mais submisso teria um pouco mais de inferioridade, seria um pouco mais inferior, é reproduzir aquela lógica machista e misógena e heteronormativa das pessoas hétero cis, de que a mulher por ser penetrada vale menos e o homem por penetrar vale mais. E aí seria a ideia de que o ativo que penetra vale mais e talvez nem seja gay, porque ele só está penetrando, e o passivo é o que vale menos porque é penetrado. Inclusive, muitos homens héteros reproduzem, entendem isso porque alguns homens héteros cis, que se dizem héteros, que na verdade são bissexuais, um aviso aí para você, homem hétero que fica com gays, você não é hétero, você é bi, muitos homens héteros reproduzem essa ideia de que não, meu filho, eu não sou gay, eu só estou comendo um viadinho, eu só estou comendo um gay, então eu não sou gay, eu sou hétero, eu sou ativo, como assim eu vou ser gay? Porque parte dessa lógica de que gay é só o penetrado, gay é só aquele que é passivo, e são um monte de ideias que se misturam, que se confundem, que parecem confusas, mas no fundo é aquela ideia de que não, o passivo vale menos, o passivo é inferior, o passivo é submisso, então ele é mais gay, ele é mais viado por isso, e etc. Nada a ver, são lógicas enraigadas de homofobia, enraigadas de misoginia, de heteronormatividade, misoginia porque tem uma raiz lá, não porque a gente sofra com isso, mas tem uma raiz nesse imaginário. E a gente que é gay tem que parar de reproduzir isso, porque todas essas coisas, no final das contas, se voltam contra a gente, heteronormatividade, LGBTfobia, tudo isso se volta contra a gente. Então se você é ativo e está reproduzindo essa lógica ridícula contra gays passivos, por favor, pare, né meu anjo, porque você também é gay. Para de ser doida! Se você é ativo, mas também é gay, ninguém é menos gay ou mais gay por conta da posição sexual. Se você é ativo, se você é versátil, se você é passivo, se você não curte penetração, você continua sendo gay. Porque o que define isso é a pessoa pela qual você deseja, o sexo pela qual você deseja. Se você é um homem que deseja outros homens, e apenas homens, você é gay. Se você é um homem que deseja homens e mulheres, você é bissexual. É uma coisa que me incomoda muito, porque assim, gente, é sério que até hoje existe isso. E eu não estou falando daquele meme que ridiculariza a heteronormatividade, ridiculariza os héteros seis, que é aquele meme do ativo, protetor, passivo, submisso, que cuida dos filhos. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas que reproduzem ainda hoje essa lógica. Muitas gays reproduzem ainda essa lógica de achar que a passiva pode ser ridicularizada, pode ser motivo de piada, que ela seria até mais gay porque é passiva. Gente, Tipo, é sério que tem gays reproduzindo isso? Oxi. Aí fica difícil defender, né? E pior que tem. Pior que tem muitas que levam isso até a sério. Mas enfim. Inclusive muitas passivas que acabam reproduzindo isso também. Mas é sobre isso. A gente rever todas essas lógicas heteronormativas, enraigadas de LGBTfobia, que no final das contas só fazem mal contra a gente mesmo. E é aquele ditado, né, meu anjo? Você é ativo aí, pode até falar que não precisa de um passivo porque existem os versáteis. Mas se o versátil não quiser ser passivo, você vai ter o quê na sua vida? Não vai... A única coisa que vai ali restar é se masturbar. Então, passivas estão quase no topo da cadeia alimentar junto com as versáteis, né? Então, é ativo, baixa a bola, né? Qualquer pessoa, qualquer... Você é gay? Ridicularizando gays passivos? Baixa a bola e cala a boca porque tu tá fazendo merda. Mas muita merda. Aqui entre a gente a gente sabe que existem gays que fazem isso de ridicularizar os passivos. E de forma séria até. E ridículo dos ridículos dos ridículos. Desauge. Isso é um desauge. É isso. Tu concorda comigo que essa cultura precisa ser... Precisa ser eliminada? E que ainda... Porque ela ainda existe? Se ela não existisse, eu não estaria fazendo esse vídeo, sabe? Comente aí se tu concorda comigo. Deixa like nesse vídeo. Compartilha com todas as gays deste mundo. Comente. Se inscreve nesse canal. E vai lá me seguir nas redes sociais. E dá uma força pro Adoji aqui no Instagram. Ou... Dá uma força pro Adoji aqui no YouTube. Se inscrevendo, né? É isso. Beijos.